Vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar um banho Max, tá nervoso? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos tomar banho, vamos, aqui ó papai, ó, vamos tomar banho, 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 vamos tomar ban Vai tomar banho esse neném, hein? Vamos tomar banho? Tá bom, então. Vamos tomar banho. Vamos tomar um banho. Banho quente. Ele vai muito nervoso, Max. Por que você é nervoso, Max? Pra tomar banho. Por que você é nervoso? Vamos tomar banho, neném? Tomar banho, neném? Vamos tomar banho? Banho. Vamos tomar banho. Vamos tomar banho? Tchau, rapaziada do YouTube. Vamos tomar banho.